Música São três músicos de Almeirim que já pertenceram a outras bandas, mas há dois anos formaram-os Locomotive Station. Esta música alternativa, cuja nomeada já lhe valeu uma atuação no festival Superboc Superrock, é uma fusão de diversos géneros musicais. O primeiro trabalho, Coloring Book, à venda na FNAC e Vorten, traduziu-se num grande passo para o grupo. Mas como são construídas as músicas? Pouco a pouco, através do experimentalismo musical, intuição e a criatividade do momento, nos ensaios da pequena garagem em Fazendas de Almeirim. A sonoridade define-se por uma fusão inacabada entre pop, rock e música eletrónica. Melhor do que ninguém, o João, o Pedro e o Gonçalo explicam esta forma diferente de estar na música. Locomotive Station, um projeto que surge já há algum tempo e de momento estamos aqui na Casa de Ensais, onde tivemos a possibilidade de mostrar alguns dos sons que estamos a explorar neste momento. Alguma das opções, tendo em conta que estamos a partir para um universo muito vasto de escolhas e não estamos a cair na situação de dar continuidade ao primeiro álbum, que já agora falamos um pouco sobre ele, que se chama Coloring Book e tem uma particularidade, que é do CD poder ser colorido. O booklet do CD dá para pintar no interior e a própria capa, ou seja, a pessoa a adquirir o CD tem a possibilidade de finalizar o trabalho. Tem alguns temas conhecidos, como Riverside, se calhar um dos temas que nos impulsionou mais, principalmente no festival Superbock Superrock, onde tivemos a sorte de ser os vencedores desse festival. E nesse sentido foi muito positivo, foi uma experiência fantástica, tivemos a possibilidade de tocar com bandas como Beck, Durand Durand, Digitalismo, Mika, e estar no palco daquelas dimensões foi uma experiência muito gratificante. O ano passado foi um ano gratificante, tendo em conta que lançámos o primeiro álbum, fomos vencedores do Banda Revelação Superbock Superrock 2008, tivemos a oportunidade de tocar com James Lavel no Kenema, o que foi muito positivo. foi um concerto onde usámos muitos recursos, em termos de videojaming e interação com o vídeo. Pessoal, para que os mais algo? Além disso, temos estado a continuar a trabalhar em novas músicas, estamos a tentar um bocado disso que estavas a dizer, não estar a fazer uma continuação daquele álbum, mas uma evolução. E também tem havido mudanças agora na banda, como estamos a tentar entrar numa onda mais eletrónica, e já não podemos contar 100% com o nosso fascista, que tínhamos anteriormente 4 elementos e agora estamos só nos 3. Estamos a tentar explorar ações novas e mais experimentalistas e fugir um bocado à cena mais comercial. Acabamos por estar a tentar encontrar o nosso próprio som, que é sempre um caminho longo e difícil, mas... É esse o caminho que nos vai dar mais prazer, exatamente, na evolução, no experimentalismo, o que a gente quer fazer, sempre inovar, sempre qualquer som, é uma hipótese de ser um bom arranjo. E é para isso que nós estamos a trabalhar, para novas ideias. Nós chegamos aqui ao ensaio, chegamos no Ableton Live, começa aqui a deitar um beat ou qualquer coisa, às vezes surge uma ideia de guitarra, ou uma coisa qualquer que alguém pensou, pronto, acabamos por começar por aqui, faço um beat, um bassline, uma coisa assim, depois a guitarra é gravada aqui diretamente para o computador, os possíveis pads no coro, pronto, tudo processamento de efeitos e essas coisas todas, as vozes também, processamos as vozes até não poder mais, delays, e... ficamos mais na lógica de ter a liberdade até de explorar mais os instrumentos, tendo em conta que o próprio Lopes está neste caso a ligar a pedaleira midi, é um Roland, um controlador midi, o GR30, isso dá muitas hipóteses, uma variada hipótese de som, geralmente também se usa muito guitarra rock normal, com destrução, overdrive, ou alguma coisa a mais, crybabies, essas expressões todas musicais. Este foi apenas mais um ensaio para a descoberta de novas sonoridades que vão suportar as novas músicas dos Locomotive Station. A banda de Almeirim vai continuar na descoberta de novos rumos num caminho pelo experimentalismo musical Insustent. 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 Obrigado.